Hum, enganadinho. Cestou, né? Cestou no cavalo? Eu acho que eu nunca tomei cerveja numa padaria. Ah, não, já tomei sim. Vou tomar balada. Deu para o vídeo de time? Eu sou o Jaime. Eu sou o Gerson. E esse é o Anerb. Programa de conteúdo exclusivo, o like aqui no nosso canal. Nele a gente só fala de coisas do Nike. E hoje a gente vem falar de Nike de novo. Só que a gente fala hoje de chuteiras e não de tênis. Isso aí. Enrolando-nos um pouco ou já abrimos e contamos a história? Já abrimos, né? Já abrimos e contamos a história. A caixa de velas caprichadas, né? Sim. Na tampinha aqui você vê o nome do produto. Phantom Vision. E aí quando você abre aqui você já entende o porquê da caixa especial. Nike Futebol e eSports. Bom, então Nike, futebol e eSports fazendo mais uma chuteira, né? Não é a primeira. Acho que é a terceira vez que eles fazem uma chuteira juntos. E a primeira foi uma Mercurion, né? Laranja, com colorido. É. E aí ela trazia um pé tudo pixelado e o outro lado um pouco mais liso. Que aí era para mostrar a evolução da tecnologia, né? Então antes era tudo 16-bits, 8-bits, alguma coisa assim. E ela foi evoluindo e foi ficando cada vez mais real. Aí na sequência veio uma Hypervenom, que aí eles também fazem menção à tecnologia. Porque ela fazia referência àquela tecnologia de captar o movimento. É, escanear o movimento do jogador e tornei isso ainda mais natural. E aí dessa vez eles fugiram um pouco e aí trouxeram um elemento que é o do controle, talvez? Eu acho que é o do controle sim, cara. Tanto aqui no cabedal da chuteira, quanto no papel de seda que tá dentro da caixa. Então vamos pegar aqui e aí a gente vai ver os comandinhos, né? Quadrado, bolinha, XY, AB. AB é onde? Aqui, ó. Não, não. No controle. A em cima, né? Depende do console, né? Ah, é porque acho que eles misturaram vários consoles, então. Porque um tem AB, XY, outro tem bolinha, quadrado e essas... LR, L1, L2, R1, R2. É, mas aqui são só, acho que são os quatro botões da mão direita. Acho que vale falar um pouco da própria Phantom Vision, né? É, primeira vez que ela passa por aqui, né? Sim. Ela foi lançada depois da Copa? Depois da Copa. Três dias depois da Copa. No Brasil, o garoto do problema foi o Felipe Coutinho, né? Que jogou uma boa Copa, pelo que as pessoas dizem. Pelo menos começou bem, né? Depois acabou o gato. Acho que foi quem mais se destacou ali na seleção brasileira. O que mais se destacou foi o Neymar, né? Mas um positivamente, outro negativamente. Positivamente, o Felipe Coutinho começou fazendo uns balos-gols. E essa chuteira aqui é mais uma dessas de... Que as pessoas chamam de meinha, talvez. Que traz o flyknit. Só que ela tem o cabedal um pouco mais baixo. E aí o grande chuteira dessa chuteira é o... Tá até escrito aqui, é o Ghost Lace, né? Ela tem cadarços, mas ela fica por baixo do cabedal. Então tem o cabedal, tem o cadarço. E por dentro tem uma membrana por dentro, que é o Quad Fit. Que aí também foi feito a partir de estudos de escaneamento do pé. Sempre em busca do melhor ajuste. Aí a Mike fala que esse Quad Fit é uma tecnologia tão legal. De uma malha tão elástica. Que ela se adequa ao pé de qualquer jogador. Independente da geometria do seu pé. E dispensa a parte de amaciar a chuteira, né? É, porque é um desafio, né? Você vai fazer uma chuteira que tem o ajuste preciso. Ela provavelmente vai ser mais apertada. Se você não faz tão apertada. Ela fica afogada no pé. E aí também não ajusta tão bem. Então tem que equilibrar essa balança. E aí nisso que as marcas que estão investindo em tecnologia no futebol estão buscando. E esse acho que é a inovacção mais recente que a gente tem falando de chuteiras da Nike. É, e aí a Nike também falou que pra ela, nos estudos dela, não tem como dispensar os cadastros da chuteira sem o ajuste de cadastro. Então ele tem três passadores aqui por baixo. Que são espalhados bem aqui por toda a lateral. E ela fala que com esse estudo chegou um resultado que distribui por igual a pressão em todo o pé com o sistema de amarração. Sim. E aí eu acho que a ideia é você deixar amarrado e só. Só o pé pra dentro. É, porque pra soltar o cadastro você não vai conseguir. E aí esse cadastro vem com essa pontinha aqui, ó. Que me lembrou o Off-White, né? É, Off-White. A pontinha emborrachada. Que aí parece que foi mergulhada num baldinho de borracha. É. E o flyknit dela traz aqui por dentro. Parece um Y, a geometria. São maiores. E depois no lado de fora e no resto dela também tem essa espécie de Y um pouquinho menor. Que ela fala que é pra ajudar aquele controle da bola. É, acho que é a tentativa de deixar a textura um pouco mais áspera. E aí, sei lá, total 90 tinha isso na época também, que eu lembro. Que tinha até um 90 no peito. Que eles falam que é mais pra você ter o controle ou até fazer uma jogada de efeito. Efeito, digo, girar a bola. É, o spin. E aí como essas chuteiras também elas são dotadas da ACC, que é o All Conditions Control, ela deixaria o capital ainda mais liso, né? Que é uma espécie de uma resina que passa nos fins. Na verdade, nas primeiras chuteiras de flyknit, era uma resina que se passava por cima. E aí isso deixava a chuteira um pouco mais lisa. Só que dessa vez, o fio de flyknit, antes de ser tricotado, ele passa por esse tratamento. Então você cria um efeito visual diferente. É um toque diferente, né? Aí aqui no seu lado tem esse efeito iridescente, que vai do meio esverdeado. Meio mosca varejeira, assim como aqui atrás. E o sujo dele, ele mescla do roxo pro rosa. Fazendo essa parte que o Ricardo sabe o nome direitinho, o Gui vai recortar pra vocês saberem como chama. Bom, é um acabamento gráfico e chama efeito lenticular. E aí de resto, as características técnicas do modelo são inalteradas, é só uma cor mesmo. Então nesse pé, Phantom VSM, de Vision. E nesse pé, o EA Sports. Então a dupla que são responsáveis pela criação do modelo. Estão assinando a parte da sola. O modelo já começou a vender essa semana. Então, com muita sorte, ainda deve ter algumas unidades pra compra da versão de campo, que são sempre tiragens bem baixas, né? Não, é que eu lembrei de um negócio que não tem nada a ver. Mas quando a Nike lançou a Hyper Venom, eles fizeram um cálculo ali que pra cada um minuto de futebol real jogado em partidos oficiais pelo mundo, eles calculavam que ia ter 26 mil horas de futebol virtual sendo jogadas pelos videogames aí. É muita coisa. Bom, e aí falando da chuteira, a gente falou que as partes técnicas, elas são inalteradas. E eu acho que essa chuteira, pelo menos aqui na redação que a gente conversou, ela trouxe de volta uma das coisas que a Nike fez, que marcou muito a minha infância, provavelmente de muitas outras pessoas, que foram os vídeos de divulgação muito bem feitos, que tinham um enredo bem bacana, roteiro da hora, efeitos. E aí pra esse aqui, não sei se você lembra, que tinha o Felipe Coutinho, e aí ele virava o The Green. Ah, sim. E também eles viravam a Malpug, então era uma galera no metrô, cada um falava que era um, ou era o cara, ou era a mina jogando. E tem a música do Justice, que é bem foda também, né? E aí no final tem até o Ronaldinho, que falava que era eu, e era o mesmo, e manda o sinalzinho, descasca. E o Gui vai deixar esse vídeozinho pra vocês verem como que é. E aí, eu ouviu, que ele fez todos verem. Eu ouviu que ele estava em todo, mas nunca em mesmo tempo. Mas eu ouviu que ele não era realmente human. E aí, eu ouviu que ele tinha três leis. Três leis? O que? For real. Três leis! Três leis! Três leis! Três leis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Man, eu ouviu que ele não pode não pagar nada. Eu ouviu que ele era Kevin De Bruyne. De Bruyne? Eu ouviu que ele era Ronaldinho. E o seu jáquete, senhor? Ouviu que ele era? O que era eu? Vocês estão todos errados. Foi mal puro. O que é isso? 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 Bom, então pra quem se interessou e quiser tentar comprar um para-item, link na descrição, vendas exclusivas no iq.com e cada par custa ou custou R$ 1.699,90. Então é isso galera, vamos ficando por aqui, obrigado por ter assistido o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, assinar o canal e também ativar as notificações no sininho. Procure por Snickers.br nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter e também no nosso site que é o www.snickersbr.com. Lá dentro tem a aba do WSBR que é a parte das meninas, elas também tem o Instagram próprio que é o WSneickers.br. Ficaremos por aqui, voltaremos em breve, obrigado por ter assistido até aqui, tchau.